Cê é Kaique Rodrigues, tu quer swing? Olha que joga na pegada do cara Olha que eu sou da putaria, não vi nada minha mala A vista pra geral que hoje tem revoado Eu tomo uma, pego duas, até não ver mais nada Hoje a noite é nossa e o jane é no esquempar Olha que eu sou da putaria, não vi nada minha mala A vista pra geral que hoje tem revoado Eu tomo uma, pego duas, até não ver mais nada Hoje a noite é nossa e o jane é no esquempar Olha que joga na pegada, vai Coloca o swing, vem Alô, meu parceiro, teus ostentação Chega pra cá, meu filho Olha meu parceiro Dianque Rodrigues, olha pra cima no Prazer, vem Olha que eu sou da putaria e nada me abalha Avisa pra geral que hoje tem evoar Eu tomo um, eu pego duas, até não vem mais nada Hoje a noite é nossa e o género é nosso que parte Eu sou da putaria e nada me abalha Avisa pra geral que hoje tem evoar Eu tomo um, eu pego duas, até não vem mais nada Hoje a noite é nossa e o género é nosso que parte Olha a noite, olha a noite Valeu parceiro Caíque Rodrigues Tamo junto meu irmão Brasil Tamo junto meu irmão Você é fera hein Valeu